Minuto Marquise começando a partir de agora ao meu lado, o chefe Marcão de Paula e voltamos logo depois da vinheta com uma bela dica sobre queijos. Minuto Marquise, um toque de chefe na sua cozinha. Chefe Marcão, na hora de reunir os amigos para ver os jogos da Copa do Mundo que já estão chegando, que tal a gente preparar uma entradinha com queijo bem bacana e simples de fazer? Para esperar o jogo começar naquela ansiedade, Alexandre, tem que ser rápido na cozinha e fincar para a TV, né? Então nós vamos fazer um provolone frito, coisinha fácil, muito rápida, para não ficar muito tempo na cozinha e correr para ver o jogo. Então vamos lá, o que nós vamos precisar para preparar esse provolone? A gente precisa de comprar aquele provolone, aquele mais redondinho, que a galera costuma chamar de provoleta. Corta na fatia, na espessura que você quiser, dois dedos, três e tal, empana ovo farinha, ovo rosca. Dá essa empanadinha básica, temperatura do óleo não pode estar muito alta, como sempre 170 graus, para não queimar o nosso empanado e o queijo ficar mais derretidinho. Põe no pratinho, cortou, cerveja gelada. Ah, e é só curtir e partir para o abraço com um queijo para lá de especial. Fica muito bem harmonizado com a cerveja, né, Chefe? Fica muito bem harmonizado com a cervejinha, Chans. É isso aí. E para você que quer que o Marquise Restaurante vá até a sua casa, além do Minuto Marquise, você também pode pedir as delícias daqui pelo Alacarte. Chefe, o pessoal curtiu? Vamos aproveitar para compartilhar nosso trabalho, né? Vamos compartilhar. É isso aí. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Bola para frente!